Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Ateiro Sanitário. Infelizmente, tem um fogo aqui muito grande. Estamos, a Prefeitura mobilizou toda a região, Guarantã, Peixoto da Zeveira, todo mundo empurrado aqui nos ajudando. E, infelizmente, há suspeita de crime, um fogo criminoso. Infelizmente, a gente está aqui trabalhando desde o manhã, mobilizando todo mundo junto para tentar apagar, mas não está fácil. Então, nós estamos aqui preocupados com isso aqui. O prejuízo é grande para a nossa Prefeitura de Matupá. Vai ser muito grande o prejuízo. Estamos aqui esclarecendo, eu como Secretário de Meio Ambiente, estou aqui esclarecendo à população o que aconteceu aqui no Ateiro Sanitário. Hoje, na chegada, os funcionários vieram trabalhar. Infelizmente, a gente vê as coisas aí e tudo indica que é um fogo criminoso.